Vinícius de Moraes, Baden-Pauer Antônio Carlos Jobim, Menescau Ronaldo Bosco, Linara, Leão Carlos Lira, Miel e o Feminino, João Vinícius de Moraes, Baden-Pauer Antônio Carlos Jobim, Menescau Ronaldo Bosco, Linara, Leão Carlos Lira, Miel e o Feminino, João Você é bom de colarinho, mas não fez a bossa nova sozinho O que te ilude é Hollywood, Hollywood, Udi A Cinderela, Bugui, 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 Bugui Prefiro meu pagode, Udi, Corte, me sacode Te deixo com teu rock, pode O que te ilude é Hollywood, Hollywood, Udi A Cinderela, Bugui, 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 Bugui Prefiro meu pagode, Udi, Corte, me sacode Te deixo com teu rock, pode Doutor, esse seu papo não cola Você vaiou a bossa nova no pato A gente, além de não ter escola Essa cultura de massa É um saco de gato, saco de gato, saco de gato Doutor, esse seu papo não cola Você vaiou a bossa nova no pato A gente, além de não ter escola Essa cultura de massa É um saco de gato, saco de gato, saco de gato Vinícius de Moraes, Badem-Pau Antônio, Carlos, Jovim, Menesca Ronaldo, Bosco, Lennara, Leandro E Carlos, Lira, Miel e o feminino, João Doutor, você é bom de colarinho Mas não fez a bossa nova sozinho O que te ilude é Hollywood, Hollywood, Udi A Cinderela, Boogie, 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 Boogie Prefiro meu pagode, Udi Pode, me sacode Te deixo com teu rock, pode O que te ilude é Hollywood, Hollywood, Udi A Cinderela, Boogie, 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 Boogie Prefiro meu pagode, Udi Pode, me sacode Te deixo com teu rock, pode A gente, além de não ter escola Essa cultura de massa É um saco de gato, saco de gato Saco de gato A Cinderela, Boogie, Boogie, Boogie Paraguой Assemble Analog Assemble Assemble Amém.